É meus caros amigos, a Riot Games ataca novamente, como vocês podem ver, caiu o servidor aí do LoL, eu até pensei, pô, vai que eles colocam o token de embolsa agora, vai que caiu por isso, mas não, caiu o Valorant também, foi uma queda geral nos servidores da Riot, vários jogos e em todos os servidores, não foi só aqui no Brasil. Então se você não estiver conseguindo logar, é por causa disso, não é nenhum problema com você ou com seu PC ou com sua internet, me diz aí se você caiu no meio de um jogo, se isso te atrapalhou ou ajudou, né, porque às vezes você tava perdendo, tomando uma surra e veio esse negócio aí pra te salvar, mas, pô, é padrão, né, cara, não tem nem o que falar, isso não me surpreende. Se tiver qualquer comunicado aí oficial da Riot falando quando volta ou o que foi, eu vou publicar, me diz aí o que aconteceu com você, muito obrigado e deixa o like.